Oi gente, então já estou aqui com os ingredientes para o nosso arroz. Olha só, aqui eu tenho uvas, passas, cenoura raladinha, cebola picadinha, pimentão, vagem, crua, tá? E manteiga, que é a panela que eu vou usar. E aqui tem o arroz, gente, que eu cozinhei normalmente com alho e sal. Então agora vamos ao preparo. Aqui pessoal, já liguei o fogo, vou começar colocando a manteiga. Mais ou menos umas duas colheres. Mas é tudo bem a gosto, gente, os ingredientes são a gosto, você pode colocar o que você quiser, o que você gostar. Colocar a uva passa e deixar ela hidratando aqui nessa manteiga. Pode ser a margarina também. Vou colocar também a cebola. A vagem, só um pouquinho, ela está croa mesmo. Cenourinha ralada crua. Cenourinha ralada crua. E o pimentão. Se você quiser acrescentar milho também, pode acrescentar. Agora vamos deixar isso aqui, gente. Refogar bem, para a cenoura soltar a cor dela. Para o arroz ficar bem gostoso. Já refoguei bastante. Olha que lindo que está. Agora é só a gente acrescentando o arroz. Ah, antes, vou colocar um pouco de salsinha. Agora é só acrescentar o arroz já cozido. Está prontinho, gente. Olha que arroz mais lindo. Delícia. Muito simples de fazer, né? Fica muito gostoso. Agora eu vou mostrar ele aqui de pertinho para vocês. Olha só. Que delícia, pessoal. Muito gostoso. E você pode acrescentar o ingrediente aqui que você quiser, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.